No vídeo de hoje eu estarei ensinando pra vocês um bug de aimbot, sabe cara? Que daria pra fazer você acertar vários ataques no seu inimigo sem tacar com a mira nele de body sword É um bug muito simples, então muitas pessoas conseguem fazer, funciona tanto com o assist do rifle quanto com o body sword E é muito roubado Só que no meio desse vídeo rapaziada, eu acabei desanimando total de gravar porque Eu fui jogar em servidor público cara, e só tem apenas tóxicos, times, pessoas matando em time E te engano muito cara, a toa, sem você fazer nada Como vocês podem estar vendo aí, olha minha tela cara Tinha 3 caras com Venom, Ice, sua guitarra e um Buda atrás de mim cara Simplesmente porque eu não fiz quase nada cara, eu fui puxar o PVP sabe, normal E cara, tá impossível mano, então espero que vocês assistam até o final Entendam que isso aqui pode tomar um rumo diferente do nosso canal rapaziada Muito obrigado pra quem assistiu, tamo junto Então rapaziada, se você tá vendo esse vídeo, você tem muita sorte de ter encontrado ele Porque mano, esse novo bug, ele tá muito roubado pra body sword cara E deve funcionar a parte do rifle também mano Pra quem joga uma horazinha e gosta de soltar um tiro roubado Cara, essa é a sua hora mano Olha isso cara, isso aqui é muito roubado velho Eu não sei se os caras vão ajeitar esse bug, mas acho que não tem como eles ajeitar Porque você precisa estar jogando no computador pra fazer ele Então, acho que não tem como eles ajeitar porque tem como rapaziada, acho que tem como Eu vou estar indo aqui um PVP pra estar demonstrando pra vocês como que funciona mano Deixa eu estar falando aqui pra ele dar um go aqui Bora rapaziada Tá deixando mostrar pra vocês aqui Como vai funcionar no PVP isso aqui Poxa, não cair Não queria falar nada não, acho que ele Acho que ele tá sem hacke Olha rapaziada, tenta fazer aquilo pra vocês Olha isso Olha isso rapaziada Bora rapaziada, tu tá acertando ele aqui agora Ó O próprio roubo velho Tenta finalizar ele assim Tenta finalizar ele com um bugzinho rapaziada Vou mostrar pra vocês que funciona Olha isso mano Olha isso cara Olha isso rapaziada Meu Deus do céu mano Eu vou ter que sair usando isso aqui pra caçar a bunche Eu vou tentar rapaziada Deixei aqui pra vocês conseguirem ver essa borda aqui Como que eu vou fazer mano Deixa eu dar a go aqui Profer e vambora Vai estar usando A e C agora né Não Não acertei Rapaziada Vamos aí Tancar o combinho dele Beleza Acho que agora já Já é bom na gente usar Tá 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 usando hacke aqui E olha isso rapaziada Olha isso mano Já era mano Pbp do bloco A gente vai ficar muito louco agora Quero ver rapaziada Olha isso cara mano É um bug Tipo Mano Bora tá indo na ultima vp com ele rapaziada Nossa Cara Nossa Fim no ataque dele Mas você tá vendo né rapaziada Como é roubado isso Mano Mano Os cara vão acusar muitas pessoas de aimbot agora Tô só vendo Ai Menor que essa aí Tss Pô mano Bora pra server público agora rapaziada Mas acho que agora em server público eu vou tomar uma surra Porque Só tem gente de dolo que cdk Isso aqui tá Aí com essa bicha aqui Não vou dar muito não Mas bora lá rapaziada Por estar mostrando pra vocês Muito obrigado aí Por estar me ajudando a demonstrar o vídeo Rapaziada Deixa eu ver se funciona Com ácido rifle também Cara Deixa eu ver Primeiro teste aqui Beleza Funciona Mas que com ácido não vai funcionar Oh Nem Nem rapaziada Nem Não Rapaziada Meu Deus do céu Funciona com Com ácido mano Cara Funciona mano Mano Pra quem gosta de jogar quase 2 Isso vai ser uma beleza Olha isso aqui rapaziada Olha isso rapaziada Meu Deus do céu Logo ele chega a ser zoado mano Mano Cara Isso Isso é incrível Isso é incrível tá Meu Deus do céu Tá indo naquele cara ali É ele tem um fiche legal É tá esperando todo jeito Nossa Isso vai esperar um pouquinho mais rapaziada Esse mocinho de Venom Caraca rapaziada Beleza Peguei o primeiro Ai Chamando de hacker rapaziada Aimbote Aimbote Me acusaram de Aimbote rapaziada O que é que é que é que é que é que é que eu tenho que acertar os ataques Mas ainda não tenho que eu tenho que eu tenho que acertar os ataques Nossa tá uns 15v1 Que que é isso aqui Mano eu errei Eu simplesmente errei Mas tem 3 cara atrás de mim velho Que isso Ele não é acertado pelas coisas Nossa se a biste cara Então se a biste tá contra mim Que que eu te fiz se a biste Meu Deus do céu Mano eu morri Ó Morri Nossa rapaziada Tem nem que fazer contra esses caras aqui Venom Os caras da valendo que eu tenho um hack mano Meu Deus do céu Esses gringos tão até agora Ó as builds que os caras tão chorando rapaziada É isso que eu não da pra entender Tá ligado Meu Deus Chegou até um leoparde agora Vem pra cá leoparde Cara de novo velho Agora o cara veio até com o leoparde mano Olha o servidor público rapaziada É rapaziada Esse aqui é o Block Streets atualmente cara Por isso que eu tô enjoando de jogar mano Ah a caneta resetou Cara eu tô enjoado demais de jogar Block Streets mano É real mesmo Cara Não tem como Eu só jogo com amigos só mano Ultimamente E o jogante de servidor público tá desanimando demais do jogo mano Tem nem o que fazer cara Bora pra outro server lá rapaziada E é nóis Rapaziada nesse momento Tinha dois caras atacando meu amigo Então Eu me juntei né Pra ajudar né cara Porque é meio injusto E daqui pra frente foi só pra trás mano Foi muita toxicidade dos caras Aí muitas coisas acontecendo hein Então Fiquem vendo aí Porque eu meio que Dei uma desanimada do jogo Na verdade Não vai Beleza Ah Quaca Quanto Quanto No desse Ah Caraca Ai Não Não Ai Caraca Moço Vou buscar aquela kill lá Não importa como Eu vou lhe pegar Ficou mal Eu vou lhe pegar Ah, rapaziada Meu Deus, cara Vai, verso Não, mano Não acredito Cara, que moleque lazarento, mano Mano, mandando o Easy no Roblox, cara Rapaziada, Easy Block Switch Meu Deus, rapaziada Olha, Venom, cara Não sei, não sei pra onde o Block Switch vai Dessa vez, não Mas é daqui pra pior, mano O bagulho tá Sinistro, rapaziada É, agora o Buda voltou pra tá aqui, cara É um bagulho incrível isso, mano Não dá pra entender uma coisa Meu Deus, cara De novo Que nice, cara Beleza, mano Cara, o jogo tá Um milhão V1 Cara Olha isso, mano Olha Olha esse jogo, mano Triste, rapaziada Triste Vou focar nesse Buda aqui, tá Ai, eu queria fugir, mano Cara Não vou deixar que eu fugir, mano Cara Que falou Easy aqui, rapaziada Ai, o cara que falou Easy Esses caras Esses caras Toda uma criançada Carente, mano Esse Buda aqui De novo Esse Buda aqui Não cansa, cara Não Ai, não vai fugir, não Tá ajudando meu amigo, rapaziada Que tá sozinho ali Ai, o cara que falou Easy Morrendo de novo É, rapaziada Esse é os tóxicos Dos Bracisfrutis Amigo, correr Tu não vai Tu não vai conseguir correr Onde eu fosse Já desiste Tu é só mais um Ai, mano Ai, rapaziada Não compensa ser tóxico, não Ai Os tóxicos agora Estão tudo dentro da safe, rapaziada Mas é isso, rapaziada Isso acaba me cansando Do jogo, hein Porque Como eu só gravo Em servidor privado Que eu gosto de me divertir com Rapaziada E até bom Eu gosto bastante, mano Ai eu vim pra servidor público Tentar gravar alguma coisa Como antigamente E, mano Não dá Literalmente não dá Então Se eu não vai conseguir achar Outro jogo interessante Pra vocês Eu não sei Se eu vou continuar Conseguindo trazer conteúdos bons Mas é isso, né, rapaziada Tamo junto, mano Dá ideia de jogos Pra gente estar jogando E gravando pra vocês E é nóis, mano Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Um beijo E é nóis Tamo junto Tchau 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 Se inscreva no canal.